Música Uma boa neta de italiano, meu pai a vida inteira foi palmeirense e não tinha outro jeito, né? Então a gente tem toda a admiração pelo pai e tudo mais, então família de palmeirense não tinha como ser diferente. Música Passei pras minhas filhas, hum, mais ou menos, né? Tem uma briguinha, porque o pai é São Paulino, mas quem manda sou eu, quem é mãe sou eu. Primeiro uniforme que elas tiveram foi do Palmeiras, porque eu fui comprar meia, short, camisa, tudo. E agora eu casei com palmeirense, então eu vivo numa família palmeirense de verdade. Então comigo ou é palmeirense ou não tem chance. Música É o pras, apesar dele não estar atuando agora, que a gente, eu sinto todo jogo, eu sou mulher e todo jogo eu pergunto. Por que que o pras não voltou ainda? Não, ele vai ficar dois anos. Eu sou bem mulherzinha na hora de assistir jogo, pergunto pra que lado que tá jogando, aquelas coisas todas. Então mesmo ele não estando, pra mim o pras é um grande ídolo, assim, eu acho ele um cara maravilhoso, um exemplo. Gente, eu fiquei tão chateada e de novo, todo jogo das Olimpíadas eu falava, mas por que que o pras não tá? Ah, não, é verdade, ah, ele tá lesionado, ele não vai poder jogar. E eu fiquei triste, chorei junto, sempre, assim, chorei junto quando ele pegou aquele pênalti maravilhoso. Então o pras é um cara que me emociona, então eu tô sempre sentindo junto. Eu fui no Orleans Park e eu fiquei apaixonada. É muito bonito, é muito, é um lugar, é bonito, ele tem uma coisa, eu não sei dizer o que eu senti, uma coisa de ser claro, ele é bonito. A cor, né, o verde do gramado, o verde daquelas poltronas todas, eu achei muito, muito lindo. E chique, né? A gente é muito chique. Tem concierge, tem todo um, eu andei tudo pela parte de dentro ali, por cima, pelos camarotes, tudo. Então achei muito legal, fácil acesso, que é uma outra coisa que a gente sempre se preocupa. Primeira vez que você vai no estádio, fala, ai meu Deus, como é que eu vou chegar? Super fácil, a gente chegou de táxi bem pertinho. Era um dia bem movimentado. Entrada muito tranquila, várias entradas, então eu achei show. Gente, vamos torcer muito. Minha mãe dica é fazer brigadeiro na hora do jogo. Vamos ver vocês, qual é de vocês. A gente aqui é super palmeirense, minha equipe toda, daqui a pouco a gente vai postar uma foto, vocês vão ver. Toda minha equipe é palmeirense, a gente torce junto. E que seja doce esse ano, né, gente? Com uma taça linda, linda, linda. Se eles trouxerem aqui, eu encho de brigadeiro. Pode trazer. Isso aqui eu tô mandando pro elenco, pra dar muita energia antes do jogo e pra trazer boa sorte. E a gente faz assim, ó. Um coração. E aqui um docinho. Assim, ó. Tudo verde. Alessandra, hoje pode. Hashtag, hoje pode. Não vai... Vai dar muita sorte. Vocês ficarem fortes. A TV Palmeiras está próxima de chegar aos seus 500 mil inscritos. Com a sua ajuda, nós podemos chegar lá o quanto antes. Junte-se a nós e vamos atingir essa marca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti